Música Estamos hoje de volta com o nosso programa Expo Religião. Vamos conversar, para quem não conhece, nós vamos falar sobre Corpus Christi e o seu famoso tapete de sal. É onde todas as cidades, estados, todo mundo comemora Corpus Christi com tapete de sal. É uma madrugada maravilhosa de estar confeccionando. O programa Expo Religião tem um tapete de sal interreligioso aqui na Catedral do Rio de Janeiro, mas não tem ninguém que entenda melhor desse assunto do que o nosso convidado, Guilherme Brandes. Olá, Luzia. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre tapete de sal aqui na nossa arquidiocese e, particularmente, sobre a participação do Instituto Expo Religião nessa nossa iniciativa. Então, vamos lá. O que é a data de Corpus Christi? Primeiro, eu queria que você me dissesse qual é a sua função na arquidiocese. Certo. Eu trabalho na arquidiocese e na coordenação arquidiocesana de pastoral. É o setor que organiza as ações pastorais da arquidiocese. Dentre elas, Trezena de São Sebastião, Corpus Christi, Novena de Natal, essas atividades. Então, seria um assessor da coordenação, junto com o nosso coordenador arquidiocesano, que é o Cônigo Cláudio dos Santos, para o que também da nossa amada Catedral. Gente, eu disse que eu achei ele tão novinho para tanta coisa. Mas, e está bem ainda. Você não está acabado. Então, já vi que está tudo certo. Graças a Deus. Então, você pode dizer para a gente o que é Corpus Christi? Sim. Na festa de Corpus Christi, que é sempre celebrada na quinta-feira, depois do Domingo da Santíssima Trindade, a Igreja celebra o corpo e o sangue de Cristo. O Corpus Christi é uma expressão latina, que significa corpo de Cristo. A gente, durante a Semana Santa, na quinta-feira santa, comemora a instituição da Eucaristia. Mas, ali, como é um momento já muito próximo da própria paixão do Senhor, a Igreja reserva esse dia de Corpus Christi um pouquinho depois, para que a gente possa celebrar com mais solenidade, com mais devoção, a instituição, a celebração da Eucaristia, do corpo e sangue de Cristo, Jesus Cristo presente no Santíssimo Sacramento. Perfeito. Gente, passou um avião por aqui, todo mundo ouviu, você já sabe que é normal. Então, é uma das celebrações mais importantes da Igreja Católica. Sim, sim. Nós terminamos agora, há pouco, o tempo pascal, onde celebrávamos a Páscoa do Senhor, depois Pentecostes. Agora, a gente está chegando já pertinho da festa da Santíssima Trindade e a próxima, Corpus Christi. Certamente, é um momento especial da Igreja, porque, como nós cremos que Jesus está realmente presente na Eucaristia, o maior tesouro da nossa fé é a própria Eucaristia. E qual é a finalidade? Como surgiram os tapetes de sal? Como surgiram? Bom, os tapetes de sal surgiram como uma tradição popular. Se a gente lembrar do momento do Domingo de Ramos, quando Jesus entra na Cidade Santa em Jerusalém, se colocavam palmas, ramos, mantos no chão. Então, surgiu como uma tradição de ornamentar as cidades, os passos, os locais por onde a profissão iria passar, com essa finalidade de honrar a Jesus por meio desses desenhos, desses tapetes. Então, eu achava que, realmente, esse era o grande motivo. E, por isso, dessa... dos devotos, dos católicos fazerem... Portugueses, especialmente, trouxeram para o Brasil e a gente permaneceu com essa tradição. Certo. Aí vamos falar do tapete? Sim. Porque eu adoro tapetes. E eu queria dizer uma coisa para vocês. O tapete de sal é uma tradição da minha família. Minha mãe sempre participou, minha mãe sempre fez. e levava a família toda, claro, né? Então, quando a gente estava em Sepitiba, fazia lá. Mas, depois que nós compramos uma casa em Saquarema, a gente ia para Araruama. Então, a gente ia, na madrugada inteira, a família... E ela ainda dizia para o padre, família é grande, pode dar três tapetes. Imagina, nós ficávamos com três tapetes, mas tinha o melhor. A gente tinha que voltar para a missa, na hora que o padre passa com o Santíssimo. Isso. Para pegar o sal. Porque ela dizia que o bom era ter aquele punhado de sal em casa. Então, a gente tinha que estar esperando ele passar para pegar o sal. Ainda é assim. Ainda é assim. Assim que o Donorani passa com o Santíssimo Sacramento entrando na nossa catedral, quase que imediatamente as pessoas vão recolhendo um pouquinho de sal. Como que crendo que Jesus passou por aquele sal, então o sal está abençoado, né? E eu quero levar um pouquinho dessa presença de Deus para a minha casa, por meio desse sal onde Jesus pisou, digamos assim. E aí eu faço o quê? Guardo ele em casa. Guardo em casa. Está vendo? Eu já sabia a resposta, mas só para... Brandinho, como é que você recebeu a notícia? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Cardeal Sueminência, Donorani João Tempesta, de ter permitido a participação interreligiosa do Instituto Expo Religião. Não é uma coisa tão normal. E a gente vê porque, quando a mídia chega, vai todo mundo em cima da gente, todo ano, falar a mesma coisa. Nossa, nunca vi várias religiões aí fazendo tapete e tal. Mas você, como coordenador, como é que você recebeu a notícia quando te disseram vem aí um tapete interreligioso? Certamente com muita alegria. A gente vê o empenho, primeiramente, do nosso Papa Francisco, com o diálogo, a fraternidade humana entre as religiões. Nosso cardeal no seu próprio lema, né? Para que todos sejam um. Deseja essa integração. Então, da minha parte, também, vem de uma família plural, interreligiosa. Então, é um testemunho bonito de unidade, de harmonia, de respeito entre as religiões. E poder participar da organização desse projeto, dessa atividade, me causa muito regozijo. Queria dizer que, quando o Donorani, eu falei com ele, ele permitiu, eu fui muitíssimo bem recebida, tanto eu quanto os religiosos, tanto pelo Padre Cláudio, como pelo Brandes. Eu estava ali, eu estava perdida, mas aí ele... Fiquei perto de Santa Rita, Padre Wagner, e à frente ficaram os... Seminaristas. Seminaristas. Então, é muito bom. Já tem esse tempo todo que a gente está fazendo. Até no ano da pandemia, nós fizemos no Cristo Redentor. Sim. Né? Um vento, você não pode imaginar. Cristo de madrugada tem um negócio, né? Então, mas fizemos. E o bom, quando você faz, é que, enquanto você faz, você vai conversando com Deus. Não é isso, Bruno? É, cada pedrinha de sal que a gente coloca ali naquele tapete, eu poderia dizer que é uma oração, uma prece, um pedido, a gente vai colocando em cada pedrinha, nem todos os tapetes utilizam só sal, né? Utilizam também serragem, outro tipo de material, mas ali eu vou colocando a minha vida. Só o pó de café que eu acho que vocês pediram para eu colocar, não é isso? A gente utiliza o pó de café reutilizado, mas nenhum tipo, além do sal e do café já utilizado, a gente aqui na Catedral não utiliza nenhum outro tipo de alimento, por razões óbvias, né? Claro, né, gente? Melhor levar o café para dar para alguém, para doar para alguém. Agora, tem uma hora que a gente para ali de madrugada, eu queria saber com você se é assim com as outras pessoas que montam. E quem te olha assim para o teto ali da Catedral me dá um, não sei te dizer, uma esperança. Não sei se é porque aquele teto é tão alto, e como se você se encontrasse. Também aquele fundo musical com vocês botam, é magnífico. Mas é como se a gente se encontrasse. É essa a função? Sim, a construção da Catedral é uma grande pirâmide, e temos uma cruz lá no alto. Então, certamente, toda vez que a gente olha para o alto, dá esse desejo, essa intimidade com Deus. E ali, estando juntos como irmãos, observando a nossa Catedral metropolitana, certamente isso enche o nosso coração dessa esperança, dessa alegria, dessa vontade de estar com Deus, estar juntos uns com os outros. E como é para participar da petição? Para participar, a nossa coordenação de pastoral pede que as paróquias, movimentos, outros grupos que desejem participar, nos avisem previamente. Então, mais ou menos um mês antes, a gente abre as inscrições e realizamos uma reunião de preparação na Catedral, dando as informações sobre como fazer, que horas chegar, mas é aberto para todos. Então, a gente pede essa pré-inscrição para a gente ter uma organização. Poder montar. Mas é aberto a participação de todas as expressões. Ainda há vaga. Ainda há vaga, e sempre há, sempre há vagas. Então, por favor, pode passar por uma pessoa para poder entrar em contato. Sim, você que deseja participar da confecção dos tapetes de Corpus Christi na nossa Catedral, entre em contato com a nossa coordenação de pastoral no telefone 21 3916 3177 ou por meio do nosso e-mail coordenacãopastoral.org.br. Certo. Você falou para mim que vocês entram em contrato com as igrejas, para que elas enviem, e também das pastorais, correto? Correto. Mas tem igrejas que também fazem o tapete de sal. Sim. Não é isso? Então, acontece de ter isso, da igreja fazer o dela e fazer também na Catedral? Nós pedimos, geralmente, aos padres, por meio de uma carta que o nosso cardeal e o nosso cônigo Cláudio enviam, que, além dos tapetes que são realizados nas suas paróquias, eles mobilizem um grupo para realizarem esse tapete na Catedral, como expressão da unidade arquidiocesana. Então, embora tenhamos os tapetes nas paróquias, a gente pede que haja esse empenho, esse esforço, para que, ao menos, um grupo represente a paróquia, a pastoral, o movimento, no nosso tapete arquidiocesano. Você, como coordenador, como é que você vê ali a nossa chegada quando a gente começa a confeccionar? É sempre um... A gente chega lá por volta das 5 horas da manhã, né? Então, a gente olha, por enquanto está tudo vazio, como a gente olhava no Gênesis, ao ler o Gênesis, que a Terra estava em forma e vazia. Então, a gente olha o que será que vai acontecer nesse ano. Então, a cada grupo que chega, o coração se alegra, se enche de esperança, porque sabe que aquele caminho vai ser construído pouco a pouco, né? Aí, a gente chega e começa a montar. Você vai orientando as pessoas em algumas coisas? Sim, sim. Os primeiros tapetes, como você já bem colocou, são geralmente ocupados pelos seminários, né? Então, a gente vai primeiro organizando os grupos, cada um no seu espaço, segundo a ordem de chegada, e também ajudando, pegando um pouquinho de sal do outro, uma comida daqui para colaborar. Esse é o melhor de tudo, tá, gente? Eu vou chegar lá. Esse é o melhor pedaço. Sim. E aí, você tem... Vocês têm um tema? Vocês passam um tema para as pessoas? Esse ano, qual é o tema? Sim. Gente, é só explicar. Por que eu estou perguntando, apesar de participar? Porque o nosso tapete é único, ele é diferente. Como ele é interreligioso, é um tapete que pede a paz no mundo. Quer dizer, que é o que o nosso Papa Francisco pediu. Então, por isso que eu estou perguntando qual é o tema desse ano. Certo. Certo. O tema do tapete realmente é livre, mas a coordenação dá algumas indicações que podem ser realizadas nos tapetes. Então, a nossa arquidiocese vive durante esse ano de 2023 o chamado Ano Vocacional Missionário. Então, em união com o Brasil, com a CNBB, que está celebrando o Ano Vocacional, a gente entende que Deus nos chama, Deus nos convoca, Deus realmente deseja que nós estejamos com Ele. Isso é a vocação. Então, a primeira temática é a temática vocacional, não necessariamente religiosa, sacerdotal, mas a vocação cristã, a vocação humana como um todo. Segundo a temática, o nosso arquidiocese tem um plano de pastoral de conjunto. Mais ou menos de quatro em quatro anos, a igreja se reúne com os padres, com os leigos que são representantes de pastorais, para organizarem o plano de pastoral daquele quadriênio. Então, para o nosso ano de 2023, era previsto o chamado Ano Missionário. Então, juntamos a vocação da CNBB com a missão do nosso plano de pastoral e temos o Ano Vocacional Missionário. Então, além da vocação, se Deus nos chama, Deus nos convoca, é para que também saiamos em missão, vamos ao encontro do outro. Então, a temática missionária, de levar o Evangelho, de ir ao encontro dos irmãos, é a segunda temática possível para este ano. E a última, a CNBB, durante este ano de 2023, tem nos convidado a refletir na campanha da fraternidade sobre a questão da fome. Então, o nosso tema deste ano será A Eucaristia é fonte da vocação e da missão, que eu já abordei. E o nosso lema é Jesus dizendo Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não tem mais fome. Porque, se Deus nos envia em missão, essa missão também tem uma inserção na vida social, na vida prática, na vida comunitária, fraterna com os irmãos. Então, a temática da fome, que pode ser superada quando nós nos unimos, também pode ser abordada nos nossos tapetes. Peraí que eu quero falar sobre isso. Bem, vamos no intervalo bem rapidinho e já voltamos.